Seu sorriso bonito Recordando os momentos Tanto que uniu nós dois Viajei em pé o passado Vejo você do meu lado Carências de amor Foi tudo tão de repente Não te vejo em minha frente Diz pra onde você for E se vai voltar depois E se vai voltar depois Não posso mais viver assim Volta pra mim Me dê uma chance de te ver Mais uma vez Eu não suporto mais sentir a solidão O seu amor é tudo que prefiro ter Não posso mais viver assim Volta pra mim Não posso mais viver assim Volta pra mim Viajei em pé o passado Vejo você do meu lado Carências de amor Foi tudo tão de repente Não te vejo em minha frente E se vai voltar depois E se vai voltar depois E se vai voltar depois Me dê uma chance de te ver Mais uma chance de te ver Se vai voltar depois E se vai voltar depois Não posso mais viver assim Volta pra mim Me dê uma chance de te ver Me dê uma chance de te ver Volta pra mim Volta pra mim Yeah!